A questão financeira não é só aqui no Corinthians, acho que o futebol brasileiro está desse jeito, a maioria dos clubes. Eu acho que para quem está mais tempo no futebol sabe que isso é normal, saída de jogadores, chegada de outros. O importante é que cada um desses jogadores que estão saindo deixaram a sua marca aqui dentro do clube, a sua história. Ninguém vai apagar a história desses jogadores. E o que estão chegando agora é procurar construir uma história também como esses jogadores que estão saindo. Eu acho que isso é o mais importante e ter uma mentalidade de equipe vencedora, como a equipe do Corinthians tem. Hoje chamou a atenção também, Edu, dois jogadores importantes do Corinthians que estavam no time considerado reserva, eles estavam de colete azul. O Emerson e o Elias. Você chegou a conversar com eles sobre a situação dos dois? O Elias que está embarcando na segunda-feira para disputar a Copa América, o Emerson que está nesse final de contrato? A gente não chegou a conversar sobre essa situação. Acho que o Tite deixa bem claro que as situações não ficam jogando no ar. Ele chega e conversa com os jogadores realmente o que está acontecendo. O Elias, como você bem disse, está indo para a seleção, vai ficar um mês fora aí. Eu acho que ele vai dar uma sequência para o Bruno, porque ele vai perder quatro ou cinco jogos do brasileiro. Então, esse é o pensamento do Tite. E agora, com relação ao Emerson, isso é o mesmo com o Tite, que é a opção dele. Ele que, de repente, possa estar falando o que realmente ele está pensando. O mais importante é que esses jogadores estão focados aqui dentro. Independente se vai acabar o contrato dele daqui a um mês ou não, eles estão cumprindo com os horários, cumprindo com os treinamentos, que é isso que é o mais importante. Última pergunta, Edu. Prometo para você. A importância desse jogo de domingo, né? Como é que está sendo a preparação do Corinthians para esse clássico que vai ser na casa do Corinthians? Ou seja, a torcida certamente vai exigir, não um empate, mas sim uma vitória para esse jogo? É, a gente trabalhou bastante essa semana. Acho que a gente está com os pés no chão, sabe do nosso potencial, sabe do que a equipe pode render dentro desse jogo e dentro do campeonato também. O pensamento do Corinthians é o título, tanto do Campeonato Brasileiro como da Copa do Brasil, como a gente vai entrar. E é isso que a gente vai procurar fazer. Se manter dentro dos primeiros colocados, para que no final a gente dá aquela arrancada e consiga o título, que é o mais importante. Edu, muitíssimo obrigado, valeu. Vai lá se agasalhar, se proteger desse frio que está realmente muito forte aqui em São Paulo. Edu Dracena, que foi muito gentil, esperou aqui para conversar com os amigos do Tanahari. Ale. Caparica, obrigado pelas informações.